O vereador, o vereador, o vereador, para fazer um... Pudemos a ajuda aí para poder o vereador passar. Boa noite. Quero dar uma boa noite à doutora Ação. Presente aqui no entrevista da Câmara. Boa noite aos vereadores. Boa noite à doutora Adriana. Ao seu vice-presidente, querido Monteiro. A família do doutor Adriano. A sua mãe, seus irmãos, a sua esposa. E toco na família porque... Vocês também estarão junto com o doutor Adriano governado. É inevitável. Vivo na turista há alguns anos. E já aprendi o quanto a família é exigida quando uma pessoa tem mandato como se o doutor Adriano tem. Então que a família realmente, eu sei disso, seja a fortaleza do doutor Adriano como sempre foi. Que saiba imparar nos momentos de dificuldades. Porque haverão muitos, muitos momentos de dificuldades. E vai ser no seio da família que o doutor Adriano vai encontrar o seu melhor conselho. Não tenha dúvida disso, doutor Adriano. É na família que você vai ter o seu melhor conselho. E a população. Há alguns meses atrás, eu fiz um alerta que ninguém ganhava uma eleição com o Bolsonaro. Mas era um alerta. Porque eu sentia, doutora Adriano, que o grupo necessitava se juntar. Vocês precisavam juntar as lideranças políticas de Cabo Frio para um novo momento. Porque senão a máquina ia ser impiedosa. E a máquina iria vencer a eleição. Então aquilo foram cliques de alerta. Para que esse novo momento pudesse chegar. E eu não tenho dúvida nenhuma que esse novo momento é para a população e para os políticos. Quem estiver junto com esse novo momento vai seguir a vida política. Quem não estiver junto entender, entender que é um novo momento na vida de todo mundo. Com certeza a população não estará mais junto e não vai mais se eleger. Então, doutor Adriano, sei disso. Sei que a Câmara vai ser participativa e vai entender que a população exige de nós uma mudança. Começamos pelo prefeito. E que essa mudança agora seja nas posturas de nós ganhadores. muito obrigado.